É o DJ menor de 17 que tá no comando Você fode, 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 fode com o cozinho Fode, 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 fode com o cozinho Kikano 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 Pirus Rasta que rasta buceta no chão É o DJ menor da 17 que tá no comando Você fode, 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 fode com a buceta Kikano 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 Pirus Kikano Kikano Pirus Rasta que rasta buceta no chão 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 A gente vai dar um cedo no chão A gente vai dar um cedo na seda no chão A Z Lars E aí